Boa noite. Boa noite, Marcos Vinicius. Boa noite, doutora Ana. Doutora Ana Paula Cury aqui conosco hoje. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de tempo e por ter aceitado o nosso convite gentilmente de vir aqui falar conosco e compartilhar conhecimentos. Meu nome é Anaína, para quem não me conhece, eu sou bióloga e nós estamos no 25º Conversando no Micromeio. Então, aí nós tivemos uma semana toda, amanhã ainda tem palestra. Aproveitem e o canal está aberto para vocês interagirem com o palestrante, com a gente conversar, revisar, aprender, o que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá, a gente vai passar para o Marcos Vinicius. Marcos, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Doutora Ana, seja muito bem-vinda. É um prazer revê-la pelo nosso canal. Janaína, todo mundo que está online aqui com a gente, já tem gente online aqui. Todo mundo que vai assistir a palestra da gente depois que vai ficar gravada no YouTube, a partir de amanhã, em cinco línguas, você vai poder ver a palestra da doutora Ana como você quiser. Eu vou dar alguns recados para todo mundo que está aqui, são 7h32 da quinta-feira, quem estiver engarrafado, entra depois lá no YouTube e vê a nossa palestra. Quem quiser o certificado dessa live, entra no Instagram, coloca o nome e coloca o seu e-mail, que semana que vem a gente vai mandar o certificado dessa live aqui, ok? Mande as suas perguntas para a doutora Ana pelo chat, a gente vai fazer as perguntas para ela durante a apresentação, a gente espera daqui uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia no máximo, a gente vai fazer essa live até mais ou menos nove horas e vamos dar sequência. Doutora Ana, muito obrigado, é um prazer inenarrável ter a senhora aqui falando com a gente e a doutora Ana vai falar justamente sobre um assunto, né? Valtimente toca nesse assunto, é um assunto de relevância, que é a importância da cultura de vigilância. Doutora Ana, muito obrigado e a live é sua. Eu que agradeço, foi um prazer, assim, imenso esse convite, já dois meses atrás a Janaína entrou em contato, eu fiquei muito feliz, infelizmente por agenda não deu para aceitar antes, mas agora estou aqui de coração aberto para a gente conversar, trocar ideia sobre microbiologia e eu escolhi hoje um tema, né, que é a cultura de vigilância, que é um tema tão importante, principalmente envolvido para quem trabalha com microbiologia clínica, sobretudo dentro do ambiente hospitalar, e é um tema que hoje eu considero de alta prioridade e a forma como eu vou abordar esse tema com vocês hoje não é tanto processual, técnica, mas ela é mais na sua abrangência, na sua importância, trazendo conceitos para que vocês, microbiologistas de bancada, microbiologista microbiologia clínico, que muitas vezes não está, não tem a oportunidade de entender qual é o contexto que você está inserido dentro dessa cadeia da resistência antimicrobiana, dessa problemática hoje tão importante de sistema de saúde, então é essa a intuição dessa aula, é esse o intuito, é a gente discutir, colocar vocês dentro, empoderar vocês dentro desse papel tão importante que é a resistência bacteriana num exame específico que é a cultura de vigilância. Então, vamos lá, eu vou, eu trouxe slides para direcionando o meu raciocínio, tem bastante figura que eu gostaria que vocês fossem acompanhando e estando completamente à vontade para perguntar, tirar dúvidas, colocar opinião, que isso seja um bate-papo gostoso entre nós profissionais da microbiologia. Então, vamos lá, eu sou Ana Paula Cury, né, sou doutora em microbiologia pela Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do Laboratório de Microbiologia do Hospital das Clínicas e do Hospital São Paulo, sou atualmente gestora geral de um projeto CEPID, de resistência antimicrobiana da Unifesp e membro do Comitê de Microbiologia da SBPC. Então, vamos, deixa eu só me habituar aqui, eu dei um enter, mas não é, é aqui na setinha. Como não tem, não tem animação, eu montei a minha apresentação, ela é bem com animação, então eu vou, eu não sei se vocês estão vendo a seta, tá vendo? Vocês conseguem ver? Janaína, Marcos Vinícius, vocês podem me dar um, não sei se consegue, consegue, né? Já fez assim com a cabeça, já vi que consegue. Eu vou direcionar a minha apresentação com a setinha, consegue, Marcos Vinícius, ver a seta? A seta para a direita, não é isso? A setinha aqui do mouse, ou não? Ah, não, não, não consigo. Então, tudo bem, não tem problema, eu vou falando e aí eu vou direcionando aqui, não tem problema, vamos lá. Então, hoje nós estamos vivendo, nós estamos rumo à era pós-antibiótica. Essa era pós-antibiótica, ela foi anunciada por Alexander Fleming lá em 1945, quando ele ganhou o prêmio Nobel, que ele advertiu, ele ganhou o prêmio Nobel porque ele descobriu a penicilina, né? Como todos sabem, e ele, quando ganhou esse prêmio Nobel, ele advertiu no seu discurso sobre o uso indevido da penicilina, que poderia causar fracassos no futuro. E isso que ele disse se concretizou, infelizmente, 70 anos depois, quando a gente já tem grandes mudanças na medicina, com modernidades, com advento de alta tecnologia dentro da medicina, terapias de alta modernidade, quimioterápicos, equipamentos, equipamentos de ventilação mecânica, de imagem, enfim, grandes avanços na medicina 70 anos depois. No entanto, nós estamos com um problema anunciado por ele lá em 1945, onde o primeiro relatório global sobre resistência antimicrobiana, que analisou dados de 114 países, apontou a relação entre a resistência bacteriana e o uso abusivo dos antibióticos. Ou seja, a gente está quase indo para a era pós-antibiótica. Então, a gente saiu de uma era pré-antibiótica na década de 40, vivemos durante esses 70 anos a era antibiótica e agora, diante da problemática da resistência bacteriana, nós estamos quase caminhando rumo à era pós-antibiótica. Isso representa, se nada for feito, até 2050, uma quantidade de mortes de 10 milhões de mortes por ano devido à resistência antimicrobiana, um número muito maior do que a doenças causadas oncológicas, doenças por câncer, por exemplo, se nada for feito. Então, estamos hoje no movimento mundial de ações para o combate a micro-organismos resistentes aos carboapenêmicos. O que aconteceu nesses 40 anos, 70 anos aí, da era dos antibióticos? A cada década foram surgindo diferentes classes de antimicrobianos, aqui designadas pelas caixinhas em azul, na parte de cima desse timeline, e conforme as classes de antimicrobianos eram sido descobertas e introduzidas no mercado, se a gente olhar abaixo do timeline, as caixinhas em verde foram os mecanismos de resistência que foram surgindo conforme os antimicrobianos eram introduzidos no mercado. E assim, nesses 70 anos, a cada classe de antimicrobiano introduzido, o mecanismo de resistência era desenvolvido por elas. Até que chegou a classe principal, a de última geração, que surgiu posterior à década de 80, que foi a classe dos carboapenêmicos, que é uma subclasse dentro do grupo dos beta-lactâmicos. E esses carboapenêmicos, logo após a sua introdução, 10 anos depois, já foi visto a resistência a essa classe de antimicrobianos. E essa resistência, se vocês acompanharem comigo, que é a caixinha que está em vermelho, levou a essa setinha que está em azul, levando essa caixa maior aqui à direita, mostrando que a Organização Mundial de Saúde criou uma lista prioritária, uma lista de patógenos prioritária para o desenvolvimento de novos antibióticos, classificando como prioridade número 1, crítico, a Sinetobacter pseudomonas e enterobactéria resistente aos carboapenêmicos, e como prioridade número 2, que é de alta criticidade, como, por exemplo, os enterococos resistentes a vanco e Staphylococcus aureus resistente à medicilina e vancomicina. Essas bactérias que foram classificadas como prioridade, alta prioridade ou prioridade crítica para o desenvolvimento de novas drogas pela Organização Mundial de Saúde estão diretamente relacionadas com as bactérias que a gente vai investigar na cultura de vigilância. Resumindo, essa balança entre disponibilidade de novos antimicrobianos e novos padrões de resistência está em um déficit negativo. Nós temos muito mais bactérias resistentes por diferentes mecanismos de resistência do que a disponibilidade de novos antimicrobianos, e isso torna essa problemática muito crítica. É importante colocar aqui que a resistência aos antibióticos carboapenêmicos em bacilo bionegativo é devido a diferentes mecanismos de resistência. A grosso modo, isso pode se dar, por exemplo, através de bombas de efluxo, que é esse número 3 que está aqui no desenho, aonde os antibióticos carboapenêmicos entram pela proteína, encontra a proteína de membrana, encontra com essas bombas de efluxo, que são de ATP, e essa bomba de efluxo vai jogar esse antibiótico para fora, de modo que ele não consegue ter a sua ação sobre a bactéria. Um outro mecanismo de resistência é a modificação dessas proteínas de membrana, que são as porinas, aonde nessas porinas vão entrar o quê? Os nutrientes que as bactérias precisam, tudo o que ela precisa para o seu metabolismo, e por onde também entram os antibióticos. E o que ela faz para se tornar resistência aos antibióticos? Ela altera a sua conformação, de modo que é como se fosse uma chave fechadura, de modo que o antibiótico não consegue penetrar mais, ou ela faz um esforço metabólico muito grande e ela pode perder essa porina, de modo que o antibiótico também não consegue entrar. E um terceiro mecanismo, dentre as bactérias gram-negativas, que é o mais frequente, sobretudo entre as enterobactérias, é a produção de enzimas que vão quebrar esse antibiótico carboapenêmico, que é a produção de carbapenemases. Carboapenemases são enzimas beta-lactamases específicas para os antibióticos carboapenêmicos. O que elas vão fazer, assim como todas as outras beta-lactamases, elas vão, se vocês olharem essa estrutura química dos carboapenêmicos que está aqui à esquerda do desenho, ele tem uma unidade que é o anel beta-lactâmico, que está pintadinho em azul. Esse anel beta-lactâmico é onde vai se ligar na parede da bactéria para fazer a sua ação. O que essa carbapenemase, essa enzima, vai fazer? Ela vai hidrolisar esse anel beta-lactâmico, ele vai abrir, então ele vai ficar inativo frente à bactéria. Ela torna esse antibiótico inativo. E aí, então, ele não tem ação sobre a bactéria. Então, resumidamente, a grande problemática da resistência em grã negativos aos carboapenêmicos é dada por, sobretudo, esses três mecanismos de resistência. E por que é tão importante detectar organismos produtores de carboapenemases, que são essas enzimas que degradam os carboapenêmicos? Por quê? Bactérias que produzem carboapenemases, elas degradam os antibióticos mais potentes atualmente disponíveis para uso clínico, que são os carboapenêmicos, ertapenem, imipenem e meropenem. Elas, além de ser resistentes aos carboapenêmicos, elas também são resistentes a outros beta-lactâmicos, como as cefalosporinas, as penicilinas, e também, como elas estão alocadas em elementos móveis, como os plasmídeos e transposons, que podem carregar outros genes de resistência a outras classes, elas também são resistentes a outras classes de antimicrobianos, como quinolonas, aminoglicosídeos, tetaciclinas, sufolaminas, que limitam muito mais as opções terapêuticas. Além disso, novas drogas foram desenvolvidas recentemente, que são com atividade dependente do tipo de carboapenemase. Então, é muito importante hoje o laboratório de microbiologia dizer se aquela bactéria é resistente ou não aos carboapenêmicos e ainda se é ou não produtora de carboapenemase. E hoje, com as novas drogas, nós ainda temos a obrigação de dar mais uma informação. Qual é o tipo de carboapenemase que está ali envolvida? Porque as novas drogas são dependentes do tipo de carboapenemase. Além disso, ali a caixinha, ali à direita, essas bactérias têm uma alta taxa de mobilidade, elas podem ser transmitidas entre organismos de diferentes gêneros, de diferentes espécies dentro do nosso organismo, através da conjugação que elas dividem os elementos móveis, elas trocam material genético, e esse mecanismo de resistência passa de um gênero para outro, ou ainda entre pacientes que estão internados numa mesma unidade e pode se espalhar rapidamente. Aí está a nossa problemática, aonde entra hoje o tema da nossa aula, que é a cultura de vigilância. Já já eu vou fazer um link com isso. Além disso, por que é importante investigar esses organismos? Eles possuem uma alta taxa de mortalidade, podendo chegar até em 73% em infecções de bacteremias, sobretudo em pacientes imunossuprimidos, e tudo isso onera muito o sistema de saúde, aumentando o tempo, custo de internação, tratamento, com medidas de precaução de contato. Com isso tudo, a Organização Mundial de Saúde colocou como uma recomendação a cultura de vigilância para a enterobactéria, acinetobacteria e pseudomonas dentro do ambiente hospitalar, sobretudo dentro do ambiente hospitalar. Então, a cultura de vigilância, que é o tema da nossa aula, ela entra como uma recomendação na investigação, como um braço, um dos braços de prevenção da disseminação dessa resistência, que eu contextualizei para vocês até agora, dentro dessa problemática. Dentro desse guia que eu estou trazendo aqui para vocês, um guia de prevenção e controle dessa resistência, ele descreve, nessa caixinha aí destacada, tem direcionamentos muito mais estabelecidos para a enterobactéria resistente a cabapenem, do que para pseudomonas e para a sinetobacter, e isso tanto a Organização Mundial de Saúde quanto também para o CDC, mas eu trouxe aqui para vocês enxergarem, porque na prática a gente acaba, embora as evidências são muito mais claras com enterobactérias, também é feita a vigilância com a sinetobacter e pseudomonas. Então, ele coloca aqui que a cultura de vigilância ela deve ser feita sobretudo em ambientes de surto, que é a caixinha que está ali à direita em laranja, ambientes endêmicos, de acordo com a epidemiologia local, que você deve direcionar essa cultura de vigilância, e isso tudo você soma com a disponibilidade de recursos que você tem no seu laboratório e avaliar o impacto clínico, sempre avaliando o impacto clínico de um surto frente ao seu estabelecimento de saúde. Da mesma forma, o CDC ele recomenda também estratégias para controlar a disseminação de organismos resistentes a cárbio apenente, sobretudo em enterobacteriares, porque a literatura mostra muito mais evidência frente às enterobactérias, então ele coloca dentro do site do CDC que eu também estou deixando aqui para vocês, quais são as recomendações para se controlar a transmissão desses organismos resistentes? O primeiro deles, reconhecer esse organismo como epidemiologicamente importante, quantificar a magnitude desses organismos no ambiente de saúde e regionalmente, identificar pacientes colonizados e infectados quando estão presentes nos estabelecimentos de saúde e implantar intervenções destinadas a controlar a transmissão desses organismos. Então, se a gente pegar os dois primeiros itens, reconhecer esses organismos epidemiologicamente importantes e quantificar a quantidade deles no ambiente de saúde, vamos entender se para nós aqui no Brasil essa é uma realidade. Então, se a gente olha os dados aqui, esses são os dados do Centro de Verificação Epidemiológica do Estado de São Paulo, são dados de infecção de corrente sanguínea de uma unidade de terapia intensiva de adultos que mostra a evolução da resistência de 2005 a 2021, vendo que desde 2010 aqui, 2009, começou a subir a primeira linha azul é a cinetobacter, resistente a carbapenem, mostrando que há muitos anos esta é uma problemática aqui para o Estado de São Paulo e depois eu vou mostrar dados que isso também se reflete em outros estados do Brasil. Klebsiella Pneumone que está ali em roxo, segunda linha, mostrando que desde 2014, 2013, ela começou a crescer e hoje 50, 60% das Klebsiella são resistentes aos carbapenêmicos, depois precede a Pseudomonas aeruginosa com uma taxa que ela vem estabilizada desde 2005 na faixa de 40% de resistência seguida de enterobacter e E.coli na faixa de 20%. Ou seja, segundo as diretrizes tanto da Organização Mundial de Saúde quanto do CDC, onde o primeiro ponto é a gente identificar epidemiologicamente se isso é ou não importante, de cara a gente já vê que isso é um problema aqui para o Estado de São Paulo. Mas se a gente olhar nos gráficos aqui do lado, na distribuição e esse é um artigo de 2016 mostrando que KPC já é um problema endêmico no nosso país, que é o primeiro quadradinho ali em vermelho e a NDM ela era um problema que vem crescendo cada vez mais, ainda não é endêmica como é a KPC, mas vem crescendo e OXA48 a princípio só tem casos esporádicos, não é um problema para a gente, então a gente vê que dentro do nosso país esta é uma problemática epidemiológica. Então a gente já entra naquele primeiro critério da Organização Mundial de Saúde e do CDC que fala primeiro identifique se este é um problema para vocês e ali a gente com esses dados a gente já vê que é. Essa publicação saiu agora em julho de 2023 que é do Carlos Kiefer mostrando junto com o Marcelo Piloneto o pessoal mostrando a importância de, na verdade é uma análise de tendência temporal de resistência bacteriana sobretudo de genes de carbapenemase onde foram avaliados 86 mil isolados bacterianos dentre enterobacterialis acinetobacteria e pseudomonas dados de 23 estados e o que eu quero destacar esse é um artigo super recomendado para a leitura e o foco que eu vou dar aqui nessa tabela está associada à importância epidemiológica desse grupo de bactérias e genes de resistência trazendo para a cultura de vigilância mas tem diferentes olhares dentro desse artigo tá? Então o que eu quero trazer para vocês o que eu destaquei aqui nessa primeira caixinha de KPC que está em marrom mostrando que essa é uma problemática veja que eu não posso dizer que isso são dados de prevalência do nosso país porque são de 23 estados e são dados que foram para o LACEN que são laboratórios de referência mas ele é certamente a pontinha do iceberg provavelmente é uma amostra representativa do que está acontecendo no nosso país então a gente pode chamar de uma análise de tendência temporal mas que não é não é uma eu não posso chamar de uma prevalência do nosso país mas que tem um valor muito grande mostrando que esses dados possivelmente vão representar os dados do laboratório regional que é aquele que traz o dado verdadeiro epidemiológico de prevalência então veja que KPC desde 2015 ela é um um problema mostrando que é um problema de endemicidade já do nosso país depois existem outras discussões que caiu um pouco o percentual de positividade mas é uma outra questão que se discute aqui porque isso são dados para o LACEN que vão para o laboratório de referência e possivelmente uma das questões é que nem todos os laboratórios hoje em dia encaminham da KPC para o LACEN porque já tem a capacidade de detectar no próprio laboratório então que não precisa e também é uma recomendação muito atual que não precisa mais enviar KPC então mas isso mostra o que eu quero chamar atenção trazendo o foco aqui para a nossa aula é que é um problema de endemicidade do nosso país mostrando na linha de baixo a NDM e enterobactéria que veja em 2015 era 4% e que agora os valores relativos mostram que já foram para quase 40% em número absoluto ele quase dobrou o N em pseudomonas quando a gente olha a KPC ali no quadradinho de baixo também mostrando um aumento de quase 6 vezes maior até 6 vezes de 2 foi para 13% mostrando também que esse possivelmente é um problema atual do nosso país assim como o NDM que aumentou também em quase 6% 6 vezes 7% deu em 2022 mostrando que os números relativos estão mostrando que também esse é um problema assim como lá embaixo para a Sinetobacter Auxa 23 que já é endêmico também olha lá desde 2015 ela já vem sendo detectada então ou seja resumindo tudo isso era para mostrar que entramos dentro do primeiro critério do CDC e da Organização Mundial de Saúde que este é um problema epidemiológico do Brasil além disso esses são os dados publicados na nota técnica número 74 de 2022 mostrando que além de todos esses mecanismos de resistência as bactérias ainda estão coproduzindo carbapenemases ou seja elas estão carregando mais de um gene de carbapenemase e isso aumentou expressivamente de 2020 para 2021 em números percentual embora não pareça muito de 2 para 4% quando a gente olha em número absoluto de 73 para 231 isso é um aumento expressivo de quase 400% isso são dados de seis estados brasileiros encaminhados para o LACEM lá do do sul onde o o piloneto coordena então mostrando que esse possivelmente também representa um problema do nosso país então segundo as recomendações do CDC dentre as estratégias para controlar esses organismos resistentes as duas primeiras a gente já fez estamos fazendo a lição de casa já conseguimos identificar que esses organismos são epidemiologicamente importantes e agora a gente passa a pensar então na próxima estratégia que é identificar os pacientes colonizados através da cultura de vigilância e infectados através das culturas clínicas de modo que com essa informação a gente atinja o último objetivo que é um trabalho em parceria com o serviço de controle de infecção hospitalar implantar intervenções destinadas a controlar a transmissão desses micro-organismos então nesses dois artigos que eu trouxe aqui para vocês referenciados aqui embaixo mostra que a cultura clínica com cultura clínica o que é cultura clínica Ana? Cultura clínica hemocultura infecção cultura do teatro respiratório inferior seja aspirado tequial lavado broncoveolar urina uroculturas culturas clínicas com as culturas clínicas a gente consegue identificar um terço dos pacientes que estão carregando organismos resistentes aos carboapenêmicos com a cultura de vigilância portanto a gente consegue detectar muito mais pacientes que estão carregando esses micro-organismos porque na cultura clínica você só vai coletar quando ele está com sintoma de infecção e na cultura de vigilância você vai estar detectando aqueles que estão carregando de modo silencioso sem manifestação clínica de infecção por isso ela tem o seu papel tão importante dentre as estratégias de contenção da disseminação dessa resistência então para que serve as culturas de vigilância serve para identificar pacientes que estão colonizados com organismos epidemiologicamente importantes dentro do seu cenário dentro da sua unidade de trabalho ou organismos que estão envolvidos em surtos hospitalares ou seja numa cultura de vigilância não vamos pesquisar qualquer organismo que crescer naquela cultura só vai ser identificado organismos que são epidemiologicamente importantes e quem vai dizer para nós quais são os organismos epidemiologicamente importantes o time de infectologia o time de controle da comissão de controle de infecção hospitalar como que eles vão saber através dos reportes de antibiograma que o laboratório de microbiologia envia para esse grupo de controle de infecção hospitalar eles devolvem para o laboratório através da análise desses antibiogramas o que é que é importante para aquela para aquele hospital ou ainda para aquela unidade de internação porque às vezes você está num hospital muito grande como por exemplo o HC que eu trabalho e aí existem unidades onde organismos são mais importantes do que outras unidades então a gente consegue fazer uma cultura de vigilância ainda subsetorizada dentro de um hospital muito grande então é um trabalho exame de cultura de vigilância é um trabalho que se faz em parceria em conversas com o laboratório de microbiologia e o infectologista e o time de controle de infecção hospitalar é um trabalho totalmente em conjunto agora qual é a diferença de infecção e colonização então infecção é quando essa bactéria que é infelizmente resistente aos carboepenêmicos ela causa alterações orgânicas e esses organismos multiplicam-se em grandes quantidades o diagnóstico aí ele é feito através de amostras clínicas de culturas de diferentes materiais biológicos a depender do sítio da infecção que são coletados e encaminhados para o laboratório já a condição de colonização ela é a presença de um micro-organismo sem que ocorra alterações das funções normais ou da resposta imuno-inflamatória daquele paciente nessa situação como não há um sintoma clínico como não há um foco infeccioso coleta-se geralmente um suave retal porque é o local nas fezes onde tem o maior número de bactérias de DNA bacteriano e ali é uma amostra muito rica para se investigar se esse paciente está ou não colonizado com um organismo multiresistente então coleta-se sobretudo o suave retal ou perianal se esse paciente tiver uma colostomia pode-se coletar um suave dessa colostomia ou ainda para aumentar a sensibilidade sobretudo para a sinetobacter você pode somar suave de virilha axila e períneo e um outro de orofaringe e encaminhar junto com esse retal para fazer a cultura de vigilância ou ainda para pacientes sobretudo da TMO que são neutropênicos ao invés de coletar um suave retal pode-se mandar as fezes para se evitar translocação bacteriana também pode é aconselhado encaminhar as fezes para o laboratório ou ainda um suave nasal se você estiver investigando por exemplo Staphylococcus aulus resistente à medicilina então veja a condição de infecção a condição fisiológica de infecção e colonização estão aqui definidos e o diagnóstico de cada um deles também é diferente está aqui o material biológico que vai ser enviado para o laboratório de microbiologia doutora só para registrar em relação a cultura de retal tive um caso uma vez no hospital e o paciente não deixou a fazer a coleta retal só vou registrar mesmo e aí aqui fica bem bem aqui colocado que as fezes pode substituir essa esse suave retal porque teve muita dúvida quando esse paciente não quis fazer a coleta e aí gerou dúvida dentro do laboratório o que poderia e o que não poderia então só para chamar a atenção mesmo tá bom? Super bem colocado Janaína pode sim substituir o que o laboratório faz porque geralmente você utiliza o suave para fazer o exame ou para aqueles que fazem semeadura direto na placa ou para aqueles que usam uma etapa de pré-incubação você pega o suave no laboratório e emerge nas fezes que foi enviada e aí você segue com o exame como se fosse um suave retal muito bem colocado então eu trouxe aqui um esquema ele é um esquema animado mas aqui a gente não vai conseguir animar então eu peço que vocês tentem acompanhar o meu raciocínio para entender um pouco como funciona essa cadeia da transmissão dessas bactérias dentro do ambiente hospitalar então esse primeiro bonequinho que está aí grandão acompanha a minha fala para vocês irem seguindo o desenho esse bonequinho grandão que está aí se vocês verem lá no intestino dele está cheio de bactéria resistente ele está internado numa unidade hospitalar como ele está colonizado com bactéria resistente veja gente esse é um exemplo simples que eu mesmo criei desenhei para tornar didático o conceito da transmissão e da importância da cultura de vigilância é obviamente que é um esquema muito mais complexo tem N questões aqui mas é uma forma didática de estar explicando isso então esse paciente que está colonizado com bactéria resistente lá no intestino dele o que vai acontecer com ele ele vai estar ele pode estar contaminando ao seu redor a superfície da onde ele está internado os equipamentos que porventura foram utilizados nele e principalmente as mãos do profissional de saúde que está manipulando esse paciente formando este triângulo que está ao redor dele isso tudo dentro de um ambiente hospitalar se essas mãos do profissional de saúde não forem devidamente higienizadas estiverem manipulando esse paciente ou tocando na superfície ao redor dele e ela muda de quarto ou ela muda de paciente às vezes o paciente está no mesmo quarto muda de leito e vai manipular outros pacientes ela vai carregar essas bactérias resistentes para esses outros pacientes que são esses pacientes que estão ao lado nessa caixinha em verde que por exemplo não estavam colonizados com essas bactérias resistentes e passam então para a caixinha do lado em vermelho a serem colonizados com bactérias resistentes esses pacientes a depender das suas comorbidades se você tem ou não dispositivos invasivos da sua doença de base podem num pior cenário evoluir para uma infecção que é esse paciente que está numa caixinha maior em vermelho com em cima escrito infecção e um paciente que estava veja ele era verdinho ele não tinha nenhuma bactéria resistente ele passou a ser colonizado dentro do hospital com uma bactéria resistente infelizmente ele piorou clinicamente essa bactéria translocou e causou uma infecção e agora é uma infecção grave ele pode vir a falecer a depender desse tipo de infecção com percentuais aí do lado esses são dados de pacientes do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo que desenvolveram infecções por Klebsiella produtora de KPC chegaram a uma mortalidade de 73% quando a situação era em bacteremia então existem duas preocupações quando a gente fala em pacientes que estão colonizados com bactérias resistentes a primeira é a disseminação dessa resistência que ela vai seguindo vai passando de um paciente para o outro principalmente pelas mãos dos profissionais da saúde e a segunda condição é esse paciente que está colonizado evoluir para uma infecção e morrer dessa bactéria que até então ele nem tinha no organismo dele portanto qual é o papel da cultura de vigilância a cultura de vigilância ela vai dizer ao time de CCIH quais são os pacientes que estão colonizados que você clinicamente não percebe não tem como saber porque eles não tem absolutamente nenhum de ser colonizados você só consegue saber através de um exame que é a cultura de vigilância ou uma vigilância molecular que a gente vai ver aqui também e aí diante dessa identificação desse paciente introduz-se medidas de precaução de contato ou seja você pode isolar esse paciente num quarto privativo se o seu hospital tiver condições de modo que você quebre que é esse xizinho que está em vermelho com a instituição de medidas de precaução de contato você quebre com essa cadeia de disseminação e evite por exemplo que um paciente evolua para uma infecção e morra por esse tipo de bactéria então a cultura de vigilância ela é um start para o time para o serviço de controle de infecção hospitalar e institua medidas de precaução de contato só a cultura de vigilância sozinha não tem efeito ela tem que ser associada com medidas de precaução de contato para que ela tenha uma ação nessa cadeia de minimizar a disseminação da resistência esse é um time esse é um trabalho novamente reforçando em conjunto e cada vez mais a gente precisa trabalhar em conjunto com os infectologistas microbiologistas e infectologistas trabalhando juntos na luta contra a disseminação dessa resistência e assim por todo esse motivo o CDC coloca no site dele que é essa caixinha que eu coloquei aqui à direita que a triagem da colonização ela pode parar com essa disseminação dessas bactérias que estão silenciosamente dentro dos pacientes que estão internados tudo bem? ficou claro até aqui? sim doutora eu vou fazer uma pausa gente pessoal que queira fazer pergunta pode encaminhar para a gente pelo chat uma pergunta que sempre fazem na verdade eu vou fazer uma pergunta que as pessoas normalmente o paciente está colonizado melhorou seu estado que levou a uma hospitalização ele melhorou mas ele está colonizado ele recebe alta ele sai com essa bactéria com algumas recomendações é a primeira pergunta a segunda é aconteceu o surto naquele ambiente hospitalar a medida de precaução mais assim como agir né a prevenção tem a cultura tem mas colocar isso na prática teve ali um surto o que fazer a senhora pode comentar um pouquinho isso ou se vai falar depois a gente aguarda não não vamos falar já o paciente colonizado que está em condições de alta ele vai embora para casa colonizado ele sabe que ele é colonizado né eu não sei ao certo a abordagem do médico referente a isso mas os exames como ele é colonizado ele ficou num quarto privativo ou em coorte né que se fala por exemplo em hospital público você não consegue eu não tenho quarto privativo para todo mundo então monta-se coorte que são o que eu Ana Paula estou colonizado Marcos Vinicius e Janaína também não tem quarto individual para nós então nós vamos ficar todo mundo no mesmo quarto longe daqueles que não estão colonizados então isso se chama coorte então ou ele está num quarto privativo ou ele está em coorte então ele sabe e sempre com medidas de precaução de contato ele sabe que ele está colonizado então ele vai para casa sabendo que ele é um paciente colonizado e a descolonização ela não acontece de um dia para o outro estudos mostram que para enterobactérias por exemplo a descolonização pode ser de 6 a 9 meses então ele vai para casa sim mas veja ele não ele não tem nenhum dispositivo a maioria deles que vão de alta nenhum dispositivo invasivo não é algo que você vai estar passando para que você passe risco para outras pessoas provavelmente se você tiver um familiar que tem um dispositivo invasivo que tem um cuidado maior dentro da sua casa certamente o indicado é você não manter proximidade mas se todos da família forem rígidos saudáveis basta uma higienização de mãos um cuidado para que essa resistência não transmita pode se conviver naturalmente e em questão de tempo ele vai ser descolonizado caso ele não retorne para o ambiente de saúde a outra situação que é a de surto que são medidas que são tomadas pelo time de controle de infecção hospitalar elas são diferentes medidas então eles vão fazer identificação do início desse surto se ele desconfia de alguma fonte por exemplo alguma solução que foi introduzida ou se é o ambiente então se faz cultura de ambiente cultura de solução são várias medidas que são tomadas para se identificar a causa originária desse surto e também de manter esses pacientes isolados para que você contenha esse surto dentro daquela unidade ou dentro daquele grupo de pacientes então são várias ações que são tomadas e para isso é feito cultura de tudo quanto é lugar desde cultura clínica do paciente até cultura ambiental até cultura de solução para que se tenta além de tudo além de conter essa disseminação identificar a origem para que você pare com a disseminação mecânica ainda é uma realidade né doutora a disseminação mecânica por mais que todo mundo tenha sei lá nos últimos anos falado de lavar a mão lavar a mão lavar a mão você sabe que a disseminação mecânica ainda é uma realidade às vezes não é nem um paciente um instrumento de um para o outro autoclava não autoclava o direito não esterilizou direito você causa isso as soluções contaminadas é mas às vezes é uma coisa óbvia só para terminar Jana esse quadro que a doutora doutora Ana apresentou para a gente aqui ele parece hoje estamos em 2023 ele parece muito óbvio tipo assim nossa isso que a doutora Ana falou isso é óbvio eu me lembro vamos passar o passado quando a gente começou a falar de screening de resistência há 15 anos atrás experiência minha de eu entrar e fazer uma apresentação chegar no hospital e falar assim eu quero falar com a CCH o infecto enfermagem e com a micro sabe o que eles falavam comigo há 15 anos atrás é verídico isso é fato verídico a micro não fala com o infecto eu passei por isso eu falei não peraí mas eu quero juntar todo mundo me dá meia na hora na hora do almoço para eu falar sobre triagem de resistência ah Marcos olha o pessoal da CCH é muito complicado ele não fala com a microbiologia não e aí eu lembro que a gente tentava passar informação eu passava informação para micro eu passava separadamente para infecto mas ninguém se falava aí quando a gente falava assim mas vai entrar um paciente infectado sei lá você vai dar positivo no VRE o que você faz? a gente não faz nada a gente joga ele no meio tá todo mundo junto porque isso que a senhora está falando parece o óbvio peraí eu tenho que separar eu não posso botar todo mundo mas e você vê a resistência ela caminha a passos largos ao mesmo tempo que a consciência de tomar ações para evitar isso tirando outras coisas o estiloship que também veio há 10 anos atrás e tudo isso ele se não for tomado todo mundo na mesma direção você tem uma quebra de mecanismo e aí você tem o que tem hoje você tem a comunidade que não era para ter bactérias de multirresistência a comunidade sadia ela carrega por aí bactérias de resistência só para fazer uma figura uma fotografia daquilo que a senhora falou mas é muito bem colocado é muito bem colocado e infelizmente não é um cenário de 15 anos atrás dando aula pelo Brasil afora eu sempre levo essa bandeira da importância do trabalho nem vou chamar de multidisciplinar eu vou chamar de transdisciplinar eu sempre falo isso em aula quem assiste a minha vai falar a Ana está repetindo é porque é importante o transdisciplinar é quando todas as pessoas envolvidas elas fazem parte daquela decisão elas colocam a sua experiência elas estão ali dividindo e o laboratório de microbiologia é parte decisória dessa cadeia então só que infelizmente Marcos o que você falou como retomando como saindo dando aula pelo Brasil e eu levantando essa bandeira da importância da gente trabalhar de nós do laboratório junto com os infectologistas isso tem que ser uma mão de via dupla e agora tem o farmacêutico também junto dentro do conceito do antimicrobial do antimicrobial do antimicrobial do antimicrobial do antimicrobial é mais complexo ainda a coisa e é todo mundo junto e levantando essa bandeira várias pessoas da plateia falam poxa vida mas o eu já ouvi dos dois lados o laboratório falando ai mas a gente não consegue conversar com o infecto não aparece não tem aqui não sei o que e também já ouvi do infecto o laboratório é fechado não deixa a gente entrar lá para a gente ajudar conversar discutir então essa é uma porta que tem que estar aberta sempre tanto dos dois lados é muito importante para que todo mundo trabalhe em pró a essa problemática da resistência e sobretudo para o paciente é muito importante a gente estar junto nisso então posso continuar tem mais alguma coisa sim não não sim obrigada obrigada então vamos lá o que que o laboratório de acordo com todos esses dados epidemiológicos que eu mostrei aqui né que é uma problemática do Brasil como a gente bem viu aqui o que a maioria dos laboratórios pesquisam investiga de rotina na cultura de vigilância então são as enterobactérias o acineto e pseudomonas resistente a carboepenêmicos enterococos resistente a vancomicina estafilococos resistente a oxacilina e alguns hospitais que eu acho maravilhoso conseguem ainda fazer uma vigilância para enterobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido ou seja ainda investigam uma resistência anterior a dos carboepenêmicos de modo que tome uma ação para isolar esses pacientes e evitar desse modo que venha nas sequências enterobactérias resistentes aos carboepenêmicos e infelizmente devido a problemática epidemiológica do nosso país a grande maioria dos hospitais já nem investiga mais enterobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido porque o problema é tão grande dentre a resistência aos carboepenêmicos que não tem espaço para se fazer ações frente às produtoras de beta-lactamase de espectro estendido mas por exemplo no hospital São Paulo a gente atende o GRAAC que é um instituto do câncer infantil e ali as infectologistas fazem cultura de vigilância para enterobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido então a gente faz essa cultura para elas graças a Deus que elas fazem isso evitando um passo a frente outra situação pode falar Janaina doutora Ana no caso de que um hospital não faça por questões de custo essa questão da enterobactérias enterobacteriales produtoras de beta-lactamase teria assim como priorizar um setor e qual setor seria se fosse uma escolha de diminuir essa pesquisa mas que fosse de importância para aquele setor ou para aquela idade claro Janaina essa resposta quem vai dar é numa reunião laboratório e infectologista a infectologista vai falar eu quero por exemplo eu vou dar um exemplo meu lá do HC a unidade de transplante de fígado me interessa enterobactéria e VRE eu não vou investigar a sinetobacteriales nem pseudomonas então ele coleta só para esses dois quem vai dizer isso é aquele primeiro slide que eu coloquei lá que tinha setinha um laboratório envia dados através do relatório de antibiograma que vai nortear a CCIH com a importância epidemiológica daquele hospital ou daquela unidade e a CCIH vai dizer para essa unidade ou para esse hospital é importante para mim enterobactéria é importante para mim VRE ou é importante para o pseudomonas então é numa reunião é numa conversa que o infectologista vai dizer ou a CCIH vai dizer quais organismos que são importantes e aí você não vai fazer para tudo agora se você não tem essa conversa você gasta mais você pesquisa muito mais porque você vai fazer para tudo então é a importância da comunicação entre o laboratório e a CCIH outra situação que não tem como o laboratório saber é quando está tendo um surto às vezes o laboratório mostra eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui mas muitas vezes o sinal de surto vem da CCIH para o laboratório e em situações de surto é importante dizer que nem sempre são relacionados com essas bactérias que a gente investiga de rotina que são os resistentes aos carboapenêmicos muitas vezes os surtos são causados por bactérias sensíveis aos antibióticos como tem por exemplo a gente teve lá no berçário do HC um surto por estáfiloococo sensível a oxacilina ou também já tivemos situações de surto por serrácia sensível aos carboapenêmicos e aí é muito importante mais uma vez a comunicação porque a CCIH vai falar olha estamos com um surto de serrácia sensível aos carboapenêmicos e a gente precisa investigar nesta unidade esse grupo de bactérias o que o laboratório vai falar peraí eu preciso montar uma estratégia metodológica para eu identificar a serrácia que é sensível aos carboapenêmicos porque na minha cultura de vigilância tradicional se eu investigo bactérias que são resistentes aos carboapenêmicos eu vou estar utilizando um método para eu pegar só as resistentes ou eu coloco um disquinho de carboapenêmico ou eu coloco ou uso um agar screening que tem carboapenêmico e eu vou pegar essa bactéria que é sensível não eu tenho que montar uma estratégia para aquele surto para identificar a bactéria daquele surto que não é comum aquelas outras então veja que cultura de vigilância a troca de informação ela é fundamental é fundamental senão você acaba atirando naquilo que não vê acaba mirando naquilo que não vê e aí de novo a gente cai naquele chavão a microbiologia é um buraco negro de dinheiro gasta-se muito e não aparece nada no entanto ela é essencial para o serviço de saúde ela não gera lucro direto mas ela é essencial para o ambiente de saúde então veja que cultura de vigilância ela não é 100% estática quando você envolve uma situação de surto você tem que flexibilizar a sua cultura para atender aquela situação e de um papel fundamental então aqui o que eu quero dizer para quem está ouvindo os microbiologistas que estiverem ouvindo é se imponderem do seu papel dentro dessa cadeia da resistência antimicrobiana que é de uma é fundamental a nossa função dentro esse workflow aí então seguindo o que é muito importante para a cultura de vigilância eu não vou pegar em detalhes metodológicos aqui é mais o conceito mas eu vou fazer uma pincelada e depois a gente pode marcar uma outra aula para discutir metodologias mas entrando dentro do laboratório opa Janaína já viu anotei 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 já levantou a bola já levantou a bola para uma nova aula claro com o maior prazer uma parte dois a gente faz uma parte dois já está certo mas o que é muito importante aqui obrigada o pedido médico tem que ser direcionado o pedido médico da cultura de vigilância ele deve entrar com um carimbo da CCIH e ainda a CCIH direcionar para qual organismo ela quer aquela cultura de vigilância porque por exemplo enterococo e grã negativo a gente vai utilizar o suave retal se ele não especificar qual é o organismo que eu vou fazer que eu vou identificar que eu vou estar investigando eu vou para essa tabelinha aqui do lado para essa chave que eu abri para a VRE por exemplo eu vou usar um método completamente diferente do que é para a enterobactéria do que é para a senedipseodomonas então eu preciso saber qual é a bactéria de interesse para a gente poder direcionar dentro do laboratório a metodologia correta então quando é uma suspeita quando é uma investigação para estátilo aureus resistente à medicilina o MRSA que é onde se coleta principalmente o suave nasal vou usar o que? um agar cromogênico que a gente chama screening de MRSA que tem ali oxacilina ou uma outra opção é usar um agar sangue a gente semeia esse suave faz uma incubação overnight olha colônias beta-hemolíticas no dia seguinte faz uma identificação se for estafilo aureus passa para um milerrinto com um disquinho de cefoxetina para ver se é resistente ou não a oxa se for um VRE coleta-se sobretudo um suave retal e aí você também tem diferentes maneiras de fazer dentro do laboratório pode utilizar um agar VRE que já é um agar que contém vancomicina e muitos deles dão cores diferentes para fércio e fecalis ou ainda para quem não tem condições de comprar um agar VRE você pode utilizar um caldo enterococosel por exemplo que tem antibióticos ali dentro e tem esculina e você coloca esse suave no dia seguinte se ele ficar pretinho como está ali no desenho faz um subcultivo por exemplo num agar screening de vanco que tem seis microgramas de vancomicina e o que crescer é porque é resistente depois você faz uma identificação para saber se é um fércio ou um fecalis então tem diferentes modos de fazer e para a grã negativo enterobactéria cineta ou pseudomonas você pode colocar você pode fazer através de semeadura direta no macon que colocamos três discos de carbo apenêmicos ou ainda uma semeadura direta num agar cromogênico de beta-carmas de espectro estendido ou de KPC que eles chamam que na verdade tem herta penem naquele meio ou ainda você pegar esse suave e fazer uma etapa de pré-incubação num meio num caldo no meio de cultura líquido muitas vezes você ganha sensibilidade com isso e depois no dia seguinte subcultivar numa conque com disco de carbo apenêmicos ou num agar cromogênico então existem diferentes modos de se fazer a cultura de fragilância esse slide sobretudo é para dizer a importância do pedido médico tem que ter um carimbo porque ele é ele vai ter que ser guiado pela CCIH e ainda a CCIH tem que dizer qual é o organismo que eu estou procurando por quê? porque o método é totalmente diferente se eu pego esse suave retal e eu utilizo ele num maconque para fazer investigação de vacilogênico negativo eu já perdi para o enterococo então tem que coletar dois suaves um para cada micro-organismo e qual é o micro-organismo que ele quer então mais uma vez a importância da comunicação aqui eu trouxe um exemplo que na literatura existem diferentes métodos publicados para investigação de vacilogênico negativo resistente aos carbopenêmicos semeadura direta com disco de meropenem sem disco de meropenem etapa de incubação com mero e sem mero cada uma dessas metodologias apresenta diferentes sensibilidades especificidades cabe ao laboratório estudar qual é a melhor metodologia avaliando olhando naquela balança equilibrando sensibilidade especificidade carga de trabalho e qual é o seu alvo de resistência o que é que você está pesquisando tendo todas essas essas informações avaliando tudo isso aí você passa a escolher qual a melhor metodologia encaixa dentro do seu laboratório após essa escolha o que é muito importante é o laboratório validar essa metodologia lá dentro e avaliar quais são as limitações e os benefícios porque todos os métodos têm limitações e têm benefícios tem que avaliar a curácia de cada um desses métodos hoje em dia o que a gente tem o que está entrando muito forte no mercado é a vigilância molecular até agora a gente conversou sobre a importância da cultura de vigilância dentro dessa contextualização da resistência bacteriana para que ela serve uma possibilidade qual é o que é mais utilizado nos laboratórios que a cultura tradicional a microbiologia clássica que é a cultura de vigilância que é amplamente utilizada e agora vem ganhando muita importância a vigilância molecular por quê? as plataformas a biologia molecular ela evoluiu as plataformas as empresas desenvolveram plataformas que podem ser muito aplicadas aos laboratórios de microbiologia que não depende de salas especiais que obrigatoriamente devem ser realizadas dentro de um laboratório de biologia molecular elas já são alocadas dentro do laboratório de microbiologia clínica alguns exemplos dessas plataformas são esses três que eu estou colocando aqui que é o o GeneXper que é da Cefed o BD Max que é da BD e o Ibris Pot que é da Mobius essas plataformas elas vão detectar elas são kits específicos que já apresentam alvos de genes de carboapenemases que vão detectar os genes de carboapenemase mais importantes os mais comuns aqui relatados na literatura e eles têm uma vantagem enorme porque não depende do crescimento bacteriano eles podem ser feitos diretamente do SUAB retal ou seja da amostra clínica então eles vão detectar os genes de resistência bacteriano seja ele de bacilo grano negativo seja ele de o VRE que tem VAM A VAM B ou o MRSA porque tem kits com o GeneMEC-A eles vão detectar os genes de resistência diretamente do SUAB retal e aí com isso onde é que se tem o maior ganho no TAT no turnaround time ou seja no tempo de resposta desse exame veja quando você parte de uma aqui em vermelho uma cultura de vigilância tradicional com resultado positivo ela pode demorar até 72 horas para ser liberada uma cultura de vigilância tradicional com resultado negativo é numa média de 48 horas para ser liberada se você fizer um PCR em house dessa cultura de vigilância positiva que já demorou 72 horas para ser liberado você soma mais o tempo dessa PCR em house podendo chegar a 120 horas para você ter um resultado se esse paciente é colonizado com uma bactéria resistente e se essa bactéria produtora de uma carbapenemase você pode chegar até 120 horas essas plataformas que apresentam esses kits já prontos elas dão o resultado diretamente do suave retal de uma a três horas e meia até quatro horas ou seja no mesmo dia o médico já sabe se aquele paciente é ou não colonizado com um micro-organismo multiresistente e isso tem um impacto sobremaneira no manejo de leitos e no quanto você vai no quanto você pode economizar com diárias desnecessárias de um paciente que está em isolamento que por exemplo até sair o resultado de vigilância ou seja no mínimo no mínimo 48 horas não se sabe se esse paciente está colonizado ou não portanto ele fica em precaução de contato até que eles tenham o resultado e se você está trabalhando com uma ferramenta que solta o resultado no mesmo dia você já maneja esse paciente aumenta a rotatividade e gerencia de um modo muito mais rápido e muito mais assertivo então eu fiz só um detalhe você ter o resultado em uma hora ele acaba com tudo aquilo de demoro dias para tomar atitude mas acho que é importante a gente frisar mesmo você quem está ouvindo a gente aqui a gente já discutiu isso em outras lives a biologia molecular é muito caro o investimento é caro aí de novo a gente volta para aquele chavão que é mas o custo é todo do laboratório e você ter uma metodologia hoje seja ela qual for de um PCR real time de uma hora ele vai ser benéfico para o ambiente hospitalar como um todo desde que uma atitude seja tomada porque às vezes você pode ter até um PCR e tipo assim olha o Marcos ele tem a bactéria X e tem o mecanismo de recente Y vamos mobilizar todo mundo que vai ter contato que faz a gestão do Marcos como paciente que a gente chama da jornada do paciente para que ele não passe isso tudo vai finalizar como a senhora falou além de evitar você ter um surto causado pelo Marcos você tem a diminuição da hospedagem do paciente você tem a diminuição de uma droga intravenosa que de 12 em 12 horas são 3 mil reais na veia do paciente e ninguém vê o laboratório toma culpa mas ninguém vê os 3 mil reais na veia do paciente que lá no final fala assim troca a medicação que é o velho escalonamento de escalonamento de droga e por aí vai tudo isso é muito bonito na teoria no papel desde que o ambiente hospitalar faça assim vamos tomar atitude com isso porque se nada foi feito é ótimo eu tenho um PC real time eu gasto aí mil e quinhentos reais numa amostra pô show de bola mas eu não faço nada com isso por quê? porque a visão de cima da gestão do stewardship da farmácia do infecto tipo não mas eu não tenho ação sobre o medicamento que é colocado eu não tenho ação sobre retirar ele da uma UTI pra outra UTI aí se perde acho que eu só estou reforçando o fato de que a gente hoje tem ferramentas e a ferramenta ela é igual a BMW não adianta você pegar a BMW e colocar numa estrada de barro com um buraco que a BMW não vai andar você tem que dar condições pra que aquela ferramenta te dê um benefício pra aquilo só fazer uma cereja do Sunday de tudo aquilo que a senhora falou e eu tenho dois comentários em cima disso tudo que você muito bem colocou primeiro esse raciocínio também serve pra cultura de vigilância tá gastando pouquinho com um tate maior mas se nada for feito com o seu resultado ela também não tem valor nenhum os artigos são bem claros mostram que os benefícios da cultura de vigilância são sempre associados às intervenções que são tomadas com ela então sozinho não tem ação primeiro ponto segundo ponto tudo isso ganha uma dimensão muito maior quando você tá falando de um método molecular que você vai investir numa ferramenta que é muito mais cara com o benefício da alta sensibilidade do tempo curto só que pra isso tem que ter uma ação porque se não tiver essa ação aí o custo que é dez vezes maior perde-se totalmente a noção então uma ferramenta dessa tem que ser muito bem utilizada e mais uma vez o que entra aí o trabalho em equipe e agora entra quem o administrador o cara que tá gerenciando leitos o cara que tá lá veja são várias pessoas que estão envolvidas nessa cadeia pra que o laboratório de microbiologia faça o papel dele como deve ser feito dentro dessa cadeia sozinho ele não faz nada não consegue nem melhorar o serviço porque ele não consegue provar o quanto ele pode ajudar todo aquele cenário isso aí é doutora já que a gente deu uma pausa tem duas perguntas e eu vou tentar pra gente deixar o pessoal participar também aqui a Aline Ariana ela diz boa noite em rastreio semanal poderia falar a respeito de colonização intermitente é possível para todos os cintos citados o que geralmente é Olá Ariane tudo bem é o que acontece né um paciente uma vez colonizado como eu coloquei aqui ele fica por um bom tempo colonizado a literatura mostra aí que pra grã negativo pra KPC aproximadamente seis meses então como que geralmente os hospitais trabalham eles coletam a cultura de vigilância admissional ou seja o paciente acabou de ser admitido numa unidade crítica que é epidemiologicamente importante então ele coleta um suave retal naquele momento e depois se esse resultado vem negativo ele é coletado num transversal que eles chamam ou seja semanalmente esse paciente que estava até então negativo e continua internado ele é submetido a um exame de vigilância semanal de modo que você consiga acompanhar muito de perto o momento que esse paciente vai ser colonizado ou não e tomar a ação devida uma vez colonizado você não precisa coletar mais porque ele não vai descolonizar tão rapidamente então esse é um racional que a micro tem que desenvolver junto com a CCIH uma vez o paciente colonizado não precisa coletar de novo ele vai ser colonizado por um bom tempo enquanto esse paciente está negativo ele vai ser coletado semanalmente e mantém-se internado obviamente ele vai ser coletado semanalmente para acompanhar o momento da colonização caso ela for acontecer não sei se foi isso que a Aline perguntou Aline e a Ariana depois diz para a gente se foi atendida na resposta obrigada doutora tem também a Sulemar Maria Lina de Moraes ela diz boa noite quero parabenizar por uma excelente aula e gostaria de saber se tem alguma frequência de coleta que é mais ou menos o que a gente estava conversando para a cultura de vigilância ou cada instituição estabelece a sua padronização a gente também falou um pouquinho é isso Sulemar cada instituição estabelece a sua mas de um modo geral é isso que eu acabei de contar coleta-se no admissional e enquanto o paciente está internado negativo coleta-se semanalmente para acompanhar o momento que ele vai que ele pode ser colonizado surgiu mais uma pergunta no momento é o Miguel Carlos obrigada por vocês encaminharem as perguntas no Rio foi identificado o primeiro caso a senhora vai falar sobre a candida aurese em algum momento não eu foquei em bactéria mas vamos comentar no Rio foi identificado o primeiro caso de candida aurese a pesquisa de candida aurese não deveria fazer parte nesse momento de rastreio de vigilância estamos em alerta né doutora eu acho que a gente precisa perfeita a colocação super atual e a comunicação foi ontem foi ontem a comunicação oficial isso foi maravilhoso super atual o Miguel sim Miguel veja veja como a gente está trabalhando esse assunto cultura de vigilância não são organismos epidemiologicamente importantes então a gente está falando aqui em situações por exemplo de KPC que ela já é endêmica a candida aurese ela está aparecendo em algumas em alguns estados ainda ela não é uma situação de endemicidade mas vale sim uma vigilância regional agora sobretudo no Rio de Janeiro aonde aconteceu como também já aconteceu em anos anteriores na Bahia enfim em outros estados então ela cabe sim esse é o start exatamente esse é o raciocínio qual é o momento de se fazer uma cultura de vigilância quando apareceu um surto quando começou a aparecer os casos então cabe sim uma ação regional agora provavelmente com essa nota que saiu vai vir uma ação nacional de alerta epidemiológico como já veio para que todos os estados estejam atentos a esse micro-organismo que é um alerta epidemiológico é perfeito totalmente dentro do que a gente está colocando aqui então esse 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 estudo que eu fiz lá no 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 HC 2016 fez parte da minha tese de doutorado eu avaliei a performance dessas metodologias de vigilância molecular comparado com a cultura de vigilância como era muita novidade na época a gente não sabia aonde ia ganhar o que ia perder então a gente avaliou aí 920 suaves de pacientes da UTI do pronto-socorro e a gente encontrou uma acurácia excelente da metodologia molecular comparado com a cultura de vigilância veja a cultura de vigilância ela é o gold standard ela é é o método que eu tenho que comparar e a acurácia foi excelente então assim mostrando que essas plataformas além de com alta sensibilidade especificidade vieram ganhando no TAT também depois a gente fez um outro estudo também lá avaliando os dois métodos comparando aí já com pacientes do transplante renal e a gente viu que a positividade da PCR saiu um pouco aí do quadradinho mas a positividade da cultura foi de 14% e da PCR foi de 16% então ela ganhou um pouco aí em positividade quando falando de KPC dentre os pacientes que foram coletados do TX renal e olha o que é interessante todos esses pacientes dos pacientes colonizados quase 22% evoluíram para a infecção então veja que importante o médico saber sobretudo nesses pacientes transplantados se ele está ou não colonizado com uma bactéria resistente para quê? porque no momento que ele começa a desenvolver sintomas de infecção já sabendo que ele está colonizado com uma bactéria resistente e isso mostra que é um fator de risco para desenvolver uma infecção ele já entra com uma terapia antimicrobiana de amplo espectro mais dirigida não perdendo tempo com antibióticos de baixo espectro então olha quantos papéis a gente colocou aqui da cultura de vigilância medidas de precaução de contato evitando que se dissemine sinalizando para o médico que aquele paciente já está infectado já é colonizado evoluiu para uma infecção para ele entrar com uma antibiótico terapia mais dirigida e na economia no manejo de leitos então veja tudo isso a microbiologia pode contribuir para essa cadeia e por fim estudando esses pacientes do transplante renal no meio do estudo a gente começou a perceber que teve muito resultado de INPE a maioria era a KPC que era o esperado para a unidade mas aí o método molecular começou a dar INPE positivo INPE positivo eu liguei para a infectologia e falei nossa está dando muita INPE o que está acontecendo ela nossa Ana vou investigar e aí o que o laboratório sinalizou para a CCIH estava tendo um surto silencioso de INPE pseudomonas com INPE dentre aqueles pacientes como ela só investigava enterobactéria a gente não estava pegando essa pseudomonas mas como a gente estava num trabalho comparando o método molecular com a cultura de vigilância a gente percebeu um monte de INPE positiva e a gente viu que não estava na Klebsiella aí eu falei começa a solicitar vigilância para pseudomonas ela começou a solicitar e aí veio pseudomonas com INPE então a gente foi o laboratório que estartou para a CCIH que estava tendo através de um método molecular que eu não pegaria com a cultura tradicional é só para mostrar um nicho que contribui que contribuiu o método molecular para mostrar o que o laboratório ajudou e olha foi tão foi tão grave era uma pseudomonas resistente aos carbapenens INPE 1 positiva de 37 pacientes e desses só 50% tinham cultura de vigilância positiva e 50% de cultura clínica e a mortalidade em 30 dias foi de 47% desses pacientes então são pacientes muito críticos mesmo e onde o laboratório pôde contribuir né pôde ajudar aí vem a grande pergunta né qual a melhor estratégia para identificar pacientes colonizados né utilizar um método fenotípico que é a cultura de vigilância o que o método fenotípico vai dizer é resistente ou é sensível aos carbapenêmicos ou um método genotípico o que o método genotípico vai dizer tem ou não tem o gene de carbapenemase são respostas diferentes para uma mesma problemática e aí para tentar explicar um pouco ainda são dados que eu vou publicar agora estou terminando do artigo que foram dados que eu avaliei na tese o que eu quero mostrar para vocês nesse esse aqui é um diagrama né em conjuntos né um diagrama de Van Euler o que eu quero dizer para vocês no conjunto A foram os pacientes que a gente utilizou o método molecular no conjunto B foram os pacientes que a gente usou a cultura de vigilância na interseção desses dois conjuntos ou seja 66 pacientes tanto faz eu identificar eu utilizar um método ou outro no universo veja de 111 pacientes que deram positivo por um método ou por outro 66 tanto faz eu usar um método ou outro eu ia identificar 20 pacientes que são esses em verdinho eu só ia pegar na cultura de vigilância por quê? são pacientes que estavam colonizados com bactérias resistentes aos carboopenêmicos mas que não era por carboopenemase eram por outros mecanismos aqueles que eu mostrei lá no início da nossa aula e portanto não ia dar positivo no método molecular já esse grupo de seis pacientes que estão em azulzinho mas que só estão no conjunto A eram pacientes que estavam colonizados com bactérias resistentes e produtoras de carboopenemase mas que não foram diagnosticadas na cultura de vigilância porque estavam com pouca bactéria possivelmente passou pelo operador dependente porque a cultura de vigilância é um método que é totalmente dependente do microbiologista você vai visualizar a bactéria e passou então não foram mas o método molecular pegou esses sete pacientes que estão em roxinho eram pacientes que estavam colonizados com bactérias sensíveis aos carboopenêmicos mas que carregavam genes de carboopenemase ou seja nunca ia ser identificado pela cultura de vigilância porque não estão expressando a resistência e doze pacientes que são esses em vermelhinhos o método molecular foi positivo mas a gente não conseguiu encontrar a bactéria que estava carregando nem nas sensíveis nem em nenhum lugar então não sei dizer se era um DNA livre que não estava dentro de uma bactéria se era uma bactéria que estava com uma quantidade muito, muito, muito pequena que depois morreu e eu não consegui recuperar então eu não sei dizer qual é a situação epidemiológica desses doze mas que de alguma forma eles iam sair se você estivesse usando só o método molecular como positivo então os pontos positivos do PCR em tempo real relacionados aqui à esquerda são um TAT menor esses são de fácil manuseio identificação de genes de resistência o software faz interpretação ele não é operador dependente apresenta uma alta sensibilidade e a gente consegue detectar organismos sensíveis aos carboapenêmicos produtores de carboapenemase merece atenção que precisa de maiores estudos para esses doze pacientes aí que apresentaram um CT muito alto de detecção e aí a gente não sabe dizer qual é o valor epidemiológico desses pacientes já quais são os pontos positivos da cultura de vigilância relacionadas em verde do lado direito acessibilidade todo laboratório de microbiologia tem uma com que tem um disco de carboapenêmico e consegue fazer um custo com um custo muito menor você consegue identificar qual é o agente resistente que já na cultura na PCR em tempo real você não sabe qual é o organismo você só sabe se o gene está presente ou não mas não dá para saber se esse gene está numa clebsiella se está numa cinetobacter se está numa pseudomonas já na cultura de vigilância você consegue com a cultura você tendo o organismo você consegue fazer o perfil de sensibilidade fazer a análise de clonalidade que é tão importante para surto e você consegue detectar os organismos resistentes aos carboapenêmicos por mecanismos diferentes que não a produção de carboapenemase então todos eles tem vantagens e desvantagens e é muito importante se possível associar as duas metodologias então era isso que eu queria dizer estou super à disposição para perguntas e a gente conversar e foi ótimo a gente já ir conversando durante a apresentação e se precisar que eu volto algum slide também estou à disposição muito obrigada muito obrigada a Aline Arianna ela disse que sim que respondeu a pergunta dela a respeito da deixa eu voltar só um pouquinho aqui sobre a pergunta que ela põe de intermitente se o rastreio a senhora respondeu a Sulemar também agradeceu e o Miguel também que colocou que é isso mesmo que foi o comentário que a senhora fez em relação a candidatos por enquanto ainda não tem nenhuma pergunta é interessante a gente notar aqui Janaína para a doutora Ana que a audiência está bombando tem muita gente temos muita gente online aqui vendo a palestra já deu uma flutuação aqui mas temos muita gente a palestra vai fazer uma hora e meia geralmente a gente normalmente a gente vê uma quedinha mais ou menos está chegando agora perto de nove horas e tudo mas está bombando doutora Ana deu certo fico feliz muito feliz espero ter contribuído muito 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 e um trabalho que a senhora trouxe excelente aqui de apresentação que é o que a gente estava conversando ontem derrubar o muro da universidade do conhecimento científico para fora um pouquinho para a equipe do pessoal que participa do micro-meio eu só tenho a agradecer vou dar só um tempinho gente quem que tiver alguma pergunta faça rápido porque a gente não vai ocupar mais o tempo da doutora da doutora Ana eu só quero deixar claro Genaína porque o meu e-mail está aí às vezes a pessoa está lá na rotina lembrou de alguma questão alguma coisa eu estou super à disposição para responder o que precisar fora desse momento nosso aqui é e pessoal ela ela mencionou durante a aula e a gente capta rápido né Marcos Vinícius que vai ter uma segunda então em breve a gente vai disponibilizar a agenda só tem elogios então a gente não vai estender eu quero te agradecer muito mesmo foi muito esclarecedor e assim um assunto de extrema importância eu acho que o diálogo eu sou otimista eu acho que está melhorando né o profissional microbiologista ele tem se colocado no papel de poder né poder do conhecimento né que é uma coisa que a gente vem construindo com o tempo em relação aos médicos né a gente conversou um pouquinho sobre isso mas a gente vem construindo essa esse poder em relação ao biólogo ao biomédico ao farmacêutico ao laboratório representando o conhecimento dentro de um hospital né dentro dessa de tudo que a gente falou aqui então assim a gente tem muito a contribuir o laboratório sempre tem muito a contribuir e e é isso e a gente percebe também aí só pra deixar também que fica bem claro na palestra né o quanto também a gente precisa de conhecimento né o profissional precisa de conhecimento pra exercer o que né tudo é a base né a base é o conhecimento eu costumo colocar em alguns locais que eu publico o conhecimento é fonte inesgotável né então todos os canais que publicam conhecimento com seriedade é a gente tá aberto a a essa exposição o micromeio tá aberto a exposição então assim eu mais uma vez muito obrigada e a gente tem uma dinâmica aqui no canal né o Marcos vai dar alguns recados vai falar e a senhora fecha a palestra é um desperdício terminar essa palestra né eu queria ficar conversando mais de verdade assim eu tenho alguns assuntos mas a gente conversa olha gente a doutora Ana vai estar no congresso quem for ao congresso em São Paulo ela a gente vai encontrar com ela lá vai encontrar com o Marcos Vinicius é quase uma metade de o micromeio vai estar um pouquinho representado lá no congresso então assim mas muito obrigada tá bom boa noite a todos obrigada por vocês estarem aqui conosco até o momento esse projeto é realizado com muito carinho mesmo pra pra vocês Marcos Vinicius bom antes de tudo doutora Ana muito obrigado de estar aqui com a gente passou uma hora e meia com a gente dando uma aula maravilhosa sobre isso pra quem tem interesse sobre o assunto é isso aí eu acho que sem chover no molhado de novo mas é uma mensagem que não adianta a gente tudo que a senhora falou né que vai pra congresso congresso da SBPC semana que vem vai pra congresso de micro em Foz durante os vários eventos né online presencial é repetir sempre ou seja a gente a repetição faz com que como a senhora mesmo falou nós somos vários Brasis né São Paulo não é o Brasil o Rio de Janeiro não é o Brasil Curitiba não é onde tá o piloneto não é o Brasil a gente tem vários Brasis e mesmo dentro de São Paulo e do Rio de Janeiro a gente tem vários microambientes totalmente diferentes né eu fico brincando é tipo assim teve uma época passada da minha vida que todo mundo queria moditofe todo mundo queria nem sabia pra que queria mas queria ter o moditofe então hoje a gente já tem alguns anos depois a gente já tem um discernimento maior tipo peraí mas eu quero por causa disso não quero pra ter o né então acho que é a mesma coisa mas só que a gente sabe de que fazendo só um resumo rápido a gente sabe de que não vai ter uma liberação de novas drogas assim todo ano né a gente sabe disso a gente tem experiência né nós que estamos aqui eu Jana doutora Ana e outras pessoas que estão aqui na live que tem um pouquinho mais de tempo de mercado né a gente já viu isso nos últimos 20 25 anos de que chegou a droga pra resolver tudo depois de 3 anos tá assim metade é resistente ah mas vem outra droga que resolveu tudo daqui a um ano tá tudo resistente então não adianta te esperar chegar uma salvação né dos céus que não vai acontecer a saída tem que ser realmente o gerenciamento da coisa é usar a melhor metodologia o gerenciamento e sendo chato de novo falando o que a doutora Ana falou atitude você sem uma informação e não tomar atitude nenhuma a gente tem o resultado igual né não vai ter a resistência vai continuar aumentando então vou finalizar por aqui a gente agradece de novo é um prazer revê-la mesmo pelo canal né antigamente a gente tinha reuniões na HC hoje em dia a gente tem através dessa dessa ferramenta que é muito legal lembro pra todo mundo de que o Micromeio não é um canal patrocinado todos os os speakers que vêm da gente aqui eles dão o seu tempo de fazer uma apresentação de ficar com a gente aqui é uma quinta-feira nove da noite poderia estar fazendo um monte de outras coisas mas a gente está aqui debatendo Microbiologia então eu acho que como a Jana falou conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você então quanto mais a gente debate e vê lá do pró lá do bom o lado ruim não existe tipo assim 100% ok 100% ruim existe a gestão de tirar o melhor de cada metodologia então né a gente começa a quebrar um pouquinho também tipo assim biomol é a solução pra tudo depende 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 como você vai usar biomol ou então tipo não a Microbiologia clássica de Pasteur tem que ser usada também depende depende daquilo que você quer fazer automação é 100% não não é você tem que fazer automação e o microbiologista tem que estudar né então microbiologista é uma profissão que não para de estudar nunca porque hoje o que é uma verdade amanhã já não é verdade de novo é outra coisa então a gente agradece a todo mundo que tá aqui agora nessa quinta-feira de noite debatendo Microbiologia doutora Ana mais uma vez sendo redundante mais uma vez obrigado pelo seu tempo aqui amanhã gente teremos sete e meio mais um assunto pra fechar semana do micromeio quem quiser o certificado só lembrando entra no instagram da gente coloca o seu nome e seu e-mail mandaremos o certificado pra você na semana que vem bom boa noite a todo mundo doutora Ana Paula finalize por favor essa nossa live de hoje muito obrigado ai eu tava agoniada será que eu não vou falar preciso finalizar porque não não mas sempre eu quero muito o palestrante que fala no fim não desculpa eu falo demais não aliás muito bem colocado é que eu que não sabia se eu ia falar de novo então eu não ia falar quem dá o boa noite final é a senhora a senhora vai encerrar a senhora vai encerrar o live então primeiramente eu li os comentários eu quero muito agradecer os elogios fico muito feliz quando a gente consegue ser clara passar mensagem e que isso tenha de fato atingido vocês né eu tô aqui com muito amor pra fazer essa essa palestra porque eu amo o que eu faço então eu acho que assim pra começar na nossa carreira a gente precisa entender qual é o nosso papel e o que eu quis aqui hoje como eu comecei eu vou finalizar é mostrar o papel que nós microbiologistas clínicos temos dentro dessa da cadeia tão importante que é a resistência bacteriana se empoderem disso quando você tiver em frente uma placa e a gente não tá olhando o paciente né a gente tá olhando uma placa mas existe uma vida ali existe um contexto atrás daquilo e você é parte integrante daquele processo então se empodere disso e faça aquilo com amor e aguce a sua curiosidade em estudar e aprender todo dia um pouco mais eu disse isso em ontem as aulas e eu vou repetir aqui vai ficar gravado não há sequer um dia que eu não responda uma pergunta que eu não sei todo dia tem uma pergunta que eu não sei todos os dias todos os dias eu vou estudar todo dia eu vou procurar porque a microbiologia ela é muito grande ela é muito extensa essas novas drogas hoje em dia estudar PKPD é uma loucura e eu vou atrás porque eu não sei tudo bem e os mix hoje estão cada vez mais direcionados a PKPD então a microbiologia faz desafiar a gente a estudar todos os dias alguma coisa diferente que vai além do que a gente faz e isso é que vai tornar você um profissional diferenciado não se acomode aguce a sua curiosidade o seu instinto de pesquisa para estudar e ir além porque o seu papel é muito importante nessa cadeia é isso muito obrigada Janaína muito obrigada Marcos Vinícius foi maravilhoso ótimo gente amanhã tem mais boa noite para todos tem fã clube é isso que eu ia falar tem vários aqui tem fã clube tem fã clube doutora Ana um beijo grande boa noite o pessoal dando parabéns comentando tem uma pessoa aqui bateu saudade do laboratório que bacana depois eu quero ler tudo Janaína excelência um abraço ele sir em nome que bacana um carinho para a senhora muito obrigada um beijo gente obrigada boa noite até amanhã boa noite a todos tchau boa noite tchau tchau